Google AdWords, CTR, CPC e CPA. São tantas siglas que a gente fica até perdido. Mas eu queria trabalhar um pouquinho esse conceito para a gente entender bem quais são as métricas importantes e quais são aquelas que a gente às vezes está dando um pouco de atenção, mas a gente nem deveria se preocupar tanto assim. Primeiramente vem o CTR, Click-Through Rate ou taxa de cliques. Essa métrica diz uma única coisa. Da quantidade de vezes que o meu anúncio apareceu, seja num site, seja na própria busca do Google, quantas vezes ele foi clicado. Essa é a taxa de cliques do meu anúncio. Essa métrica é utilizada para saber se o nosso design está interessante, se o texto do nosso anúncio está casando com a palavra-chave que a gente escolheu. No entanto, nada ela tem a ver com o resultado que vai acontecer dentro da nossa loja. Segundo a métrica vem o CPC ou custo por clique. Exatamente pelo título custo e exatamente por ser a métrica que define quanto vamos gastar com cada vez que alguém clicar num anúncio, é a métrica que as pessoas mais se preocupam. O meu custo por clique está alto, o meu custo por clique está baixo. Mas essa avaliação, ela é muito menos importante do que a gente imagina. A métrica mais importante é CPA, custo por aquisição. O que significa o CPA? É o custo que eu tenho para cada uma das vendas realizadas no meu site. Pode ser que eu anuncie uma determinada palavra que tenha me gerado 100 cliques. Desses 100 cliques, quantas pessoas efetivamente compraram um produto na minha loja? Quando eu pego aquele pedido realizado, dividido pelo custo daqueles 100 cliques e não do único clique que gerou a venda, eu consigo medir quanto em média estou gastando para cada compra realizada no meu site. E é nessa hora que eu analiso o CPA que eu sei dizer qual é a melhor palavra-chave, qual é o melhor grupo de anúncios ou ainda assim qual é o melhor anúncio e por consequência qual é a melhor campanha. Então na hora de otimizar os resultados, menos atenção para o CTR, menos atenção para o CPC. Olhe bastante para o seu CPA. Se ele ainda não está configurado, é hora de aprender um pouquinho mais sobre a sua plataforma, o Google Analytics e o Google AdWords, para que você passe a medir as conversões dentro da ferramenta e tenha acesso a essa métrica que vai fazer toda a diferença nos seus resultados. Continue crescendo sem crise com o Clube Commerce Brasil. Tchau, tchau.